Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Giro de Notícias, uma notícia urgente, acaba de chegar pessoal, mas antes dos detalhes, eu peço um favor a vocês, vocês que são novos aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo pessoal e também se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e vamos agora para as notícias. A notícia pessoal que acaba de chegar envolvendo uma das queridas cantoras do Brasil, a cantora Preta Gil, a notícia que ninguém esperava aí pessoal envolvendo uma das queridas cantoras do Brasil, a cantora Preta Gil, para quem não sabe né gente, a artista foi diagnosticada com câncer no intestino no início deste ano, pegando todo mundo de surpresa e de lá para cá então conseguiu né gente aí, entrou na verdade uma guerra travada, contra o câncer pessoal, isto mesmo, após quase morrer, isto mesmo gente, ela teve uma sepsemia e a artista falou que quase chegou a falecer por conta gente, dessa infecção e então gente, uma notícia atualizada que acaba de chegar envolvendo a cantora Preta Gil, após crise de ansiedade, Preta Gil surge aí gente, exuberante em um aniversário pessoal, isto mesmo, isto porque a artista compartilhou uma galeria de fotos nos lençóis malanhense na festa badalada de aniversário da empresária Marina Morena e completou 40 anos de idade, a artista gente, postou um vestido né, a gente apostou em um vestido estampado e não economizou no riso, na descontração, passando né gente aí, várias fotos e posando com aniversariante e amigos, ela disse assim, Aos meus amores sim, ontem tive um mal estar e por precaução fui ao hospital, era uma crise de ansiedade severa, só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável, não precisei ficar na clínica, disse a artista, Eu fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta, inclusive já estou no Maranhão para comemorar o aniversário da minha irmã Marina, estou aqui vivendo, que é o melhor remédio, um dia de cada vez, concluiu a cantora Preta Gil aí gente, em suas redes sociais, e é isso aí gente, assim que surgirem mais informações atualizadas sobre o estado de saúde da cantora, eu trago para vocês aqui em nosso canal, fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau.